Fala torcida botafoguense, vamos as últimas notícias do Botafogo, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para não perder nada sobre as notícias do fogão. Na mesma data em que o clube inglês, Crystal Palace fará sua estreia na Premier League, diante do Arsenal, e o Lyon fará seu primeiro jogo pela Ligue 1, contra o Ajaxil, na sexta-feira. John Testor chegará à Cidade Maravilhosa para acompanhar no sábado dia 6 o jogo do Botafogo contra o Ceará no estádio Newton Santos, informa o blog Panorama Esportivo, do jornal O Globo. Acionista majoritário da Savalvinegra, Testor estará acompanhado do filho Christopher, que pela primeira vez assistirá a uma partida do Glorioso no estádio. Ainda de acordo com a reportagem, por conta da agenda apertada, o encontro que John Testor teria com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deve ficar para uma próxima oportunidade. Essas foram as últimas notícias do Botafogo, comenta aí embaixo o que acharam da vinda de John Testor ao Rio, se vocês gostaram ou não. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, para motivar a gente a produzir cada vez mais conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.